o navi o navi oe 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 o que que vou fazer com isso aqui agora olha pra vocês verem se tem condição um trem desse oe 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 passou o chifre atrás vai pra vocês verem o navi o navi o ua olha que eu vou fazer com isso aqui agora olha para vocês ver se tem condição de um trem desse passou o chifre atrás vai para vocês ver Tchau, tchau.